Simpatia da cebola para o namorado ou namorada te querer mais Materiais Uma cebola com um formato comprido, se a simpatia for feita para um homem, ou uma cebola com formato redondo, se a simpatia for feita para uma mulher, um papel virgem na cor branca, mel, uma caneta vermelha, um pote de vidro vermelho, mel, uma vela branca e um pano vermelho maior do que o pote para cobri-lo. Modo de fazer Pegue a cebola e faça um buraco na parte da raiz até o meio, como se estivesse removendo o miolo. Depois pegue uma folha de papel branco e escreva sete vezes com a caneta vermelha o nome do seu companheiro, um acima do outro. Dobre o papel e coloque dentro da cebola acrescentando mel por cima. Pegue essa cebola e ponha dentro do pote de vidro, após isso acenda a vela branca e insira a vela dentro do buraco exatamente em cima do papel que está molhado com mel. Feito isso, ajoele-se e diga. Assim como o mel é doce, o amor será doce em minha vida. Assim como a cebola é poderosa, o poder será profundo em minha vida. Assim como essas chamas da vela queimam, o meu amor será verdadeiro e quente. Pelos poderes das almas benditas deixe ele me querer, porque eu a amo. Não apague a vela e deixe-a queimando até o final. Quando acabar, embrulhe o pote com o pano vermelho e faça três nós no tecido. Leve esse embrulho para a esquina da casa dele. Deixe-o lá e não olhe para trás. Caso você não possa ir até a esquina da casa da pessoa, deixe-o então no caminho. Importante Não faça simpatia na lua minguante. Não faça essa simpatia no seu quarto.